E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal do Tresuz e hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. Se inscreve no canal. E tu que já nos conhece, bem-vindo de volta. É um prazer saber aí que tem gente que sempre tá procurando o nosso canal pra rever o conteúdo ou ver conteúdos novos. Galera, hoje eu vou fazer o quê? Vou fazer a lista, né? Nós temos feito algumas listas aí, os Edus, normalmente uma por mês. A gente tem escolhido um assunto e feito listas. O meu amigo Edu Guerra já lançou a primeira lista, né? Ou melhor, o primeiro vídeo desta lista, que é cinco jogos que nós gostamos muito, mas infelizmente veio pouca mesa. E a gente explica os motivos os quais nós entendemos que esses jogos estão vendo pouca mesa. Então, não viu o vídeo do Edu ainda? Dá uma olhadinha aqui. O Edu lhe mostra, né? Dá os motivos dele. Vai ter um vídeo, um dos jogos entre eu e ele vai ser em comum. Então, vamos lá, vamos ver quais são os cinco jogos que eu gosto muito e tenho visto pouca mesa, infelizmente. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club. Diversão inteligente. Galera, o primeiro jogo é o jogo que o Edu também falou, que é o Anachron. E eu senti ali quando eu vi o vídeo do Guerra, né? Acabei gravando o meu vídeo depois dele e como eu edito o vídeo do Guerra, eu vi ali. O motivo é muito parecido. Primeiro, o Anachron ocupa muito espaço, né? Então, não é qualquer lugar, tem que ter uma mesa grande. E aquela coisa, né? Tem que ir bastante regra. É um jogo ali que tu vai perder 40 minutos explicando regras. Até o meu grupo, a última vez que a gente jogou, já faz quase um ano, eu acho, que a gente jogou. Eu lembro que a gente jogou umas duas, três vezes seguidas pra aproveitar isso. Todo mundo com a regra fresca ali. E conseguiu o quê? Jogar duas, três vezes depois, assim, em semanas separadas. Foi muito bacana fazer isso, né? É um jogo, por exemplo, que funciona bem em dois jogadores. Eu tenho certeza que a Ana, por exemplo, minha esposa ia gostar desse jogo. Ela gosta de jogos mais elaborados, como, por exemplo, o Terraform em Mars. Mas, qual é o problema? Essa pegada de ter a paciência, de entender toda a regra, todos os detalhes, é uma coisa que acaba pegando essa barreira. Então, eu diria que o Anachron tem dois motivos. É o espaço, a montagem dele. Apesar do meu ter um insert, eu sei que o Guerra também, ele tem a Big Box, que facilita a montagem também. Mas também essa questão das regras. Então, esse é o primeiro jogo da minha lista que eu gostaria que visse mais mesmo, que é o Grande Anachron. Pessoal, o segundo jogo da minha lista, agora eu vou do jogo pequeno, do grande pro pequenininho. É o Saboteur. Saboteur é aquele jogo bacana que vem pela Paper Games. Aquela coisa de, é um jogo parte game, né? Onde tu vai ali, cada um tem um papel escondido. Só que o problema, ele funciona bem a partir de cinco ou seis jogadores. Com três, quatro, eu não acho que fica legal. Não tem aquela mesma coisa de leitura, de mesa, de ter o escondido, aquela dúvida de quem é quem. Ele começa a funcionar de cinco ou seis. E eu acho que o Guerra falou dos citadels nesse sentido, né? Que acontece que tu tem que ter mais gente. E muitas vezes, a gente não consegue reunir tanta gente pra jogar, né? O meu grupo ali normalmente são quatro, eu e ele não jogamos muitos em dois. Então acaba o quê? Acaba que não vê tanta mesa por causa disso. Pro jogo funcionar o quê? Com uma quantidade maior de jogadores. Mas toda vez que eu joguei ele, me diverti demais. O pessoal dá muita risada, a interação dele. O jogo é muito bacana, mas acaba havendo pouca mesa por isso. Porque precisa de mais gente pra ele fluir bem e funcionar de uma maneira muito bacana. Pessoal, terceiro jogo do que eu gostaria que visse mais mesa é esse carinha aqui, Terra Mística. É um jogo que eu gosto demais. Eu acho ele muito bacana. Ele poderia entrar naquela questão das regras, talvez, ali. Ter aquela simetria, né? Também junto com a Nacro. Mas eu não sei. Eu acho que o que acaba travando ele no meu grupo, por exemplo, é porque eu prefiro o Terra Mística do que o Gaia. Mas o meu grupo prefere o quê? O Gaia. Então, por maioria, acaba ganhando o Gaia normalmente, né? E aí eu fico pensando. Será que não tem outros jogos que são semelhantes, né? E aí acaba um tomando conta do outro e aquele não tá vendo mesa por cima. A gente por causa disso. E aí eu acho que eu lembro um pouquinho no meu vídeo ali que eu falei da Black Friday e a gente dá uma olhada na nossa coleção e vê. Eu insisto ainda, né? Esse aqui é um jogo que eu tô com ele aqui porque eu gosto demais e eu tenho muita vontade de botar ele na mesa. Mas eu acho que talvez o motivo seja isso. Ele ser semelhante ao Gaia. E no meu grupo, que o pessoal prefere o Gaia. Quando a gente vai jogar, a gente acaba jogando o Gaia. É outro que eu também quero mostrar pra Ana um dia ali, botar na mesa. Também é um jogo, assim, super bacana. Tem aquela coisa de controle de área ali, gestão de recursos apertado, né? Mas eu acho que o que trava isso é esse fato de ser muito semelhante com outro jogo. E aí esse outro jogo fica ganhando no grupo ali espaço. Eu não tenho Gaia. E aí o Terra Mística acabou ficando de lado, vê bem menos mesa. Pessoal, um outro jogo que eu gostaria que visse mais mesa é esse cara que tá atrás de mim aqui, que é o Ultimate Railroads, né? Eu tinha o Rushan, troquei pela Big Box pra ver expansão. Eu não sou um cara muito das expansões, mas eu sou muito apaixonado de jogos. E eu tava tentando, sinceramente. Eu tava procurando. Qual é o motivo do Rushan não ir pra mesa? Não é um jogo que ocupa muito espaço. Sinceramente, ele tem um tabuleiro. Não é um jogo de regras difíceis, né? É alocação de trabalhadores, gestão de recursos ali. Talvez o mais difícil dele seja a pontuação, explicar a pontuação dos trilhos. Mas é um jogo, por exemplo, que a Ana adora. Já jogamos várias vezes e faz muito tempo que vim pra mesa. E aí, de novo, eu acho que cai uma coisinha que eu sinto que tem acontecido comigo, principalmente depois da pandemia. Quando o jogo tem um setup que exige mais montar, elaborar, eu tenho ficado pé atrás. Eu tenho visto que a gente tem preferido jogar jogos assim, mais família, com montagem mais rápida. E aí, eu não sei se a partir desse momento ali na pandemia, que a gente jogou muito jogo família, a gente ficou com um pouquinho mais de preguiça de montar um euro mais pesado. Ele é um euro, assim, médio, talvez médio, pesado. Não sei se ele chega a entrar em médio, pesado. Mas eu tava tentando procurar por que eu não tenho jogado ele, né? É um jogo que a gente gosta tanto aqui. E aí, quando eu tava pensando em gravar esse vídeo, putz, eu tenho que botar esse jogo na mesa. Mas eu vou falar ele no vídeo ali, né? E às vezes eu fico na dúvida também. Eu olho pra minha coleção, por que eu não tenho jogado esse jogo, né? E o Russian, eu não achei uma condição específica como nos outros. E aí, eu fico pensando assim, será que não tem outros jogos que estão tomando mesa sem um motivo? Será que não é só o fato de eu pegar esse jogo e botar na mesa? E aí, eu vou me lembrar como eu gosto dele. E ele vai começar a ver mesa novamente. Às vezes, talvez, o problema seja até o tamanho da coleção. Será que não seria melhor eu ter uma coleção mais enxuta pra repetir mais meus jogos? Ou rodar mais jogos, talvez? Então, esse Russian, realmente, quando eu falei assim, realmente devido pouca mesa, mas eu não encontrei um motivo exato pra ele estar vendo pouca mesa, né? Mas, não sei, talvez seja nesse sentido eu pegar ele e botar na mesa, me animar a jogar novamente e ele vai voltar a ver mesa de novo. Às vezes, é um jogo que tu deixa esquecido e por ele ficar esquecido, tu acaba na monta na mesa e ele fica sem ser jogado. E quando tu faz esse movimento de jogar, ele volta de novo a brilhar. Espero que seja isso que esteja acontecendo com o meu Ultimate Railroad. Pessoal, e um último jogo da minha lista que é um jogo que... Eu sei o motivo que ele via pouca mesa e eu acabei vendendo ele. Vendi há pouco tempo até com uma expansão. Que é o Game of Thrones, né? O jogo de tabuleiro. Pra mim, é um baita jogo. Um jogo de gestão, intriga, negociação demais. Mas eu tive algumas experiências não legais com eles. E eu vi que depende muito da mesa esse jogo. É um jogo que depende da mesa e é arriscado se tu não conhece o pessoal botar na mesa. Duas vezes que eu botei em grupos que não era uma galera que jogava tanto. Essa questão da intriga. Por mais que seja um grupo de amigo, eu vi que criou aquele clima tensa e a galera ficou com raiva do outro ali e acabou criando um clima ruim. Até tem um grupo que eu nunca mais convidei pra jogar porque eu vi que não era a vibe. Se criou um clima bem ruim. E eu não gostei. Isso aconteceu duas vezes. Teve outros grupos que eu joguei. A gente jogou, se divertiu. Foi tridboas, né? Então... Só que a gente acabou não jogando de novo. A gente foi jogando outros jogos de... Vamos dizer assim, de interação, de combate e ele acabou ficando de lado. E tem uma outra questão que pega muito nesse jogo é a quantidade de jogadores. Dependendo da quantidade de jogadores o jogo fica muito desequilibrado. Se não me engano, três jogadores ele é bem desequilibrado. Quatro ele funciona bem. E cinco. Agora eu não vou lembrar de cabeça quais são as combinações que eu joguei que eu achei o mapa desequilibrado e foi outra coisa que pegou que eu lembro que tinha que ser uma combinação bem certa. Quatro jogadores eu lembro que funcionavam muito bem. E aí acaba pegando isso. O jogo tem que ter uma combinação exata ali para funcionar bem e ser uma experiência bacana além dessa questão da intriga. Então, galera, essa aí foram a lista de cinco jogos que eu gosto muito e tenho visto pouca mesa. Deixa eu deixo de vocês um comentário. Diz o que vocês acharam, minha opinião. Concorda, não concorda? Acontece com vocês? Não acontece? E até um próximo vídeo. Espero ter gostado. Valeu. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.